Cleide Manu dos Santos, pode entrar. Tô aqui. Vem fazer a perícia hoje. Eu tô vendo. Você ficou marcar aqui pra hoje, né? Me diga uma coisa. Dei, mas eu tô na fila aí, ó. Dei de manhã. As coisas desse eu vou pegar. O fome. Sem um olho de enxergar. Eu tô vendo. Não para se fazendo, não. Ó o olho aqui, ó. Tá vendo? Minando aqui, ó. Me diga uma coisa. Tá com quanto tempo você tá com esse problema no olho? Quanto tempo, quanto tempo. Já nasceu assim? Ah, nasci assim. Já nasceu cego no olho, sei? Eu nasci cego no olho, eu tava aqui pedindo a perícia. E por que só agora tu vai entrar nesse benefício? Um ano, um ano. Esse negócio tem benefício. Não, não. Tu falou que já nasceu com esse olho assim. Um ano pra nela se perícia. Não, naquela lá, a coxa tem mais. É, mas também tu vai entrar na entrada já tarde. Aí me diga uma coisa, tu trabalha em quê? Como é que eu vou trabalhar com um olho cego, fulana? Hum, só um olho. Um olho só. Não tô vendo, ó, ó. Tá vendo? Tô vendo assim, ó. Por um olho, ó. Pois eu conheço gente que tem só um olho e trabalha em tudo. Faz tudo até cartela de motorista. Vamos fazer isso. Cuida logo nisso aí que eu já vou com fome. Eu tô morrendo de fome. Vou fazer umas perguntinhas aqui, senhor. Tinha logo aí o negócio aí. Trabalhou alguma vez registrada? Não. Nunca trabalhou? Não. Trabalhei não. E por que aqui na sua carteira de trabalho, tá dizendo que em 1998 o senhor trabalhou na cidade de São Paulo, numa empresa? Tudo mentira. Tudo mentira não, meu pai. Tá aqui na carteira. É porque, sei não, que não sei quem foi que botei isso aí, não. Foi vocês. Foi vocês. Agora lascou, não foi? Vocês. Tu tirou a carteira fixa, registraram ela? Me diga uma coisa. Não sei de nada, não. O senhor é agricultor? Sou. Aí você planta o quê? Planta roça. Sim, mas de quê? Arroz, feijão, tomate. Aí vai. Tomate. Tomate. É, planta tomate ou não. Aí me diga uma coisa. Arroz, feijão, milho. É arrendado ou de meio? É de meio. Eu não tenho nada, não. Tudo é dos outros. Mas tu paga com alimento ou com dinheiro, meu pai? Com alimento. E de quem é o seu patrão? Acho que é sua, mesmo. É, tanta pergunta é essa. Tenho que perguntar e responder logo. Se não quiser sair daqui sem nada. É do patrão. É arrendado, né? Ou é de meio? Ô, meu Deus. É só arrafear essa pergunta agora. Cuida. Assim não. Diga uma coisa, não. Não, cara. Espera. Tenha calma. Tenha calma. Deixa que tenha vexão, viu? Você pode me explicar como é que a gente prepara a terra para o plantio? Quando prepara? Como prepara, meu compadre? Como eu preparo para plantar? A chuva. Prepara tudo. A chuva. A chuva, minha compadre. Eu estou dizendo, meu compadre, como é que se prepara uma terra para plantar uma roça? Capinando. Capina, arada e planta. Entendeu? Não broca, não. Eu vou achar uma terra toda limpinha, eu vou brocar para quê? E de quem é essa terra toda limpinha? É do patrão. Aí me diga uma coisa. Como é que se planta um pé de milho? Com as mãos. Não, eu estou perguntando quantos caroços, como é que faz e tudo mais. Pergunta, bicho. Vocês é tudo... Vai, meu compadre, responda logo das coisas, eu boto você para você e sai daqui sem nada. Vai, diz. Tá bom. Cada buraco, cada buraco. Você só sabe o que é buraco? Só sabe o que é buraco. Sei, sei. Vai, diz. Você bota três caroços de milho dentro. E quantas espigas de milho dá no pé? Eita, meu Deus do céu. Sei não, viu? A safarriz para o cabelo desistir. Então o senhor não planta, não. A Rafa, essas perguntam para a gente desistir. Não, vamos confirmar. Estou anotando tudo aqui. Três, três espigas de milho, cada pé. Que ano começa o inverno? Que mês? Mostrou o vale. No inverno, meu compadre. No inverno. Inverno. Estou perguntando em que mês, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, que começa a chover. Não já está chovendo agora? Você começa a roça nesse tempo. Não está chovendo, não. Nós já estamos no final do ano. Pertinho no final do ano. Já terminou a roça, agora está no prontinho. Você não entende nada de roça, viu? Eu acho que você não é agricultor, não. Na seca. Olha. Na seca. É na seca. Fica esperando oito dia. Oito dia para quê? Oito dia para ver se a linha é aprovada, não. Porque você não entende nada de roça, não, viu? Felizmente. Aguarda oito dia. Vamos lá e pega. Vamos fazer isso quando for aprovado. Eu divido o dia com a senhora. Vai, ensina aí. Tem um verso da mulher testa. Fica esperando aí.